O Super Minas Cup mais uma vez na porta aqui de um de nossos contemplados desta vez na cidade de Campo Belo É o Ivan Roberto, ó, tamo chamando Você é o nosso contemplado? É? Entregaram uma coisa pra você aqui na porta, vem cá comigo pra você ver, ó Deixaram uma coisa aqui, uma encomenda pra você, não sei se você tá sabendo Você saca a samba aqui, é da sua casa? É sua? Vai olhar o que que tem ali dentro dela, tem um negócio dentro dela ali pra você Acho que tem um cheque aqui dentro que é seu, né não? É seu ou não é? Muitos planos? Claro Tô reformando ali atrás da minha casa porque tinha um pobreminha lá Aí eu tô dando uma ajeitadinha lá pra mim, pra não ter pobre mais E é uma casa própria, você tá pagando as mensalidades Tô, casa própria eu tô pagando a mensalidade É uma conta que vocês vão quitar E assim, é... eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também, né Ivan? É muita, né? Porque agorazinho eu tô falando Ela sempre trabalhou, sempre me ajudou Então eu devo isso também muito a ela, né? Abraça o casal! O casal pode abraçar, gente, ó Não tem problema não É muita emoção Ah é, peraí, eu quero saber se você quer andar de EcoSport novinha, zeradinha Plástico no banco, tudo cheirosinho, novinho Ou se vocês estão preferindo aí o dinheirinho na conta? O dinheiro na conta O dinheiro na conta? O dinheiro na conta A gente que deve, que faz o financiamento A gente deita pensando na conta que tem pra pagar Acorda pensando e agora que tá, né? Pode dormir tranquila! Tranquilo! O Ivan garantiu o Super Minascap com o Guilherme É pequeno, já foram vários prêmios, né Guilherme? Ó, pessoal, não se esqueça, em Campo Belo, Guilherme, na Dom Pedro II, 75 Adquira seu certificado do Super Minascap e venha ser mais um ganhador Celebrando essa união, editor, bota música aí romântica, não sei, música de casamento Não, casamento já foi, né? Então bota uma música romântica aí Se você tem um sonho, acredite também, o próximo pode ser você Vai plantando, né? É planta que colhe, né?